Você pode ter certeza que nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que não olha a cor da pele, não olha o sexo, não olha a estatura, não olha a compressão física se é larguinho ou se é estreitinho, não olha sim quem quer a bênção e abençoa todo mundo. Diante de Deus nós somos exatamente iguais e todo mundo é abençoado da mesma maneira e Deus não cobra nada de ninguém, nem lance em rosto, você não vai curar, você foi muito mal, ao contrário, ele pega aquele muito mal e faz o muito bom depois e essa pessoa vai ser uma bênção.